A Dúvida é a maior obra da minha gestão, que assumi agora faz um ano e meio. E é com muito orgulho que a gente está aqui hoje para entregar essa obra para os associados, que é uma obra valiosa, como sendo a segunda maior obra da Sede Campesta. Tenho certeza absoluta que não tem similar no Rio Brasil Sul e nem no Brasil. Duas obras iguais a essa, magníficas. A própria Ângela Pizani, que é a arquiteta, foi muito feliz em planejar dessa forma os dois ginásios. E nós estamos muito orgulhosos em entregar essas duas obras magníficas para o associado e a comunidade de Santa Marta. Nós ficamos felizes por ter concretizado essa obra, porque vimos que essa obra está bonita, que essa obra está dizendo tudo aquilo que nós queríamos. Está pronta para ser entregue aos tenistas e aos panelistas. Estamos aí torcendo para que eles usam com muitas felicidades. Estamos aí. Legenda por Sônia Ruberti